Vigilância redobrada nas fronteiras. A Operação Ágata Norte foi encerrada com a apreensão de 146 mil toneladas de manganês e a destruição de 3 mil pés de maconha. As ações foram nos estados do Pará e Amapá. Foram 14 dias de ações contra crimes transfronteiriços e ambientais na região. O resultado foi a apreensão de drogas, armamentos, minério, madeiras e embarcações, além do fechamento de garimpos ilegais. Foram apreendidas armas, munições, foram apreendidos e destruídos 3 mil pés de maconha e o resultado mais impressionante foi exatamente essa apreensão das 146 mil toneladas de manganês. Cerca de 4 mil e 400 militares participaram da Ágata Norte e o apoio veio por água com 72 embarcações, por terra com 100 veículos e pelo ar com 14 aeronaves. A área de atuação entre o Pará e o Amapá equivale a 16% do território nacional e a operação também levou a ações de prevenção e conscientização de combate à covid-19 e de assistência hospitalar nos dois estados. Vamos lá. Obrigado.